120 mil reais é quanto você pode faturar plantando lavanda e transformando em óleo essencial. Esse pequeno frasco de 20 ml você pode vender por 50 reais. O plantio simples, a lavanda aceita vários tipos de solo. Aqui no nosso campo experimental, a lavanda a pleno sol, ali que vocês estão vendo outra espécie de lavanda. A minha esquerda, a lavanda na sombra. E olha, adquira o nosso curso de lavanda por 800 reais. Você vai receber a nossa apostila online, mais de 10 vídeos como entrar nesse negócio. Acesse o nosso site e entre nesse negócio muito lucrativo e sem concorrentes.